Começamos por coronavírus no Brasil. Cientistas brasileiros descobriram que cavalos têm anticorpos até 50 vezes mais potentes contra a covid do que seres humanos. A pesquisa, que será inclusive divulgada oficialmente hoje, foi realizada por cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e das Fundações Vital e Fiocruz. A proposta do trabalho é produzir soro a partir do plasma sanguíneo dos cavalos para o tratamento de pacientes da covid-19. Em um estudo da Universidade Federal Rural de Pernambuco, apontou que cães farejadores são capazes de identificar pessoas contaminadas com o novo coronavírus. Os cães estão passando por treinamento e, se tudo der certo, poderão ser usados no combate à epidemia da covid-19 aqui no Brasil. A China detectou o novo coronavírus em frangos importados do Brasil. O lote, que segundo o governo chinês está infectado, saiu de um frigorífico de Santa Catarina. A identificação do vírus ocorreu durante a inspeção de rotina da carne. Todos que tiveram contato com o frango foram testados para a covid-19 com resultado negativo. Jair Bolsonaro disse que vai respeitar o teto de gastos. Depois que Rodrigo Maia declarou à imprensa que não ia admitir jeitinho para apurar o teto, Bolsonaro convocou uma reunião com os presidentes da Câmara e do Senado e também ministros do governo. Uma coletiva, Bolsonaro falou rapidamente sobre essa reunião. Vamos ouvir. Nós respeitamos o teto dos gastos, queremos a responsabilidade fiscal e o Brasil tem como realmente ser um daqueles países que melhor reagirá à questão da crise. assuntos variados foram tratados, como privatizações, outras reformas, como a administrativa e de modo que nós nos empenharemos, mesmo no ano eleitoral, juntos para buscar soluções, destravar a nossa economia e colocar o Brasil no local que ele sempre mereceu estar. Paulo Guedes também participou do encontro, mas não se pronunciou nessa coletiva. No dia anterior, Guedes havia dito que Bolsonaro corria risco de impeachment caso insistisse em furar o teto de gastos. E daí, olha, reparação, no final dessa coletiva que a gente acompanhou agora, o ministro da economia se despede de algumas pessoas ali no canto esquerdo e daí ele caminha até Jair Bolsonaro para cumprimentar o presidente. O presidente dá de corpas, cumprimenta mais algumas pessoas e, enfim, depois ele caminha para sair dessa reunião sem cumprimentar o ministro Paulo Guedes. Está aí. O Ministério da Economia quer autorizar empresas a contratarem 50% dos trabalhadores com pagamento por hora trabalhada. A proposta, que deve ser enviada ao Congresso nos próximos dias, faz parte do pacote da carteira verde e amarela. Por essa modalidade de contratação, o trabalhador perde direitos como férias e décimo terceiro. Uma última notícia, o governo de Minas descumpriu um acordo e usou a polícia militar para desmontar o acampamento Quilombo Campo Grande, no sul do estado de Minas Gerais. Ontem, Romeu Zema disse que a remoção estava suspensa, mas hoje a força policial passou amanhã retirando 450 famílias desse assentamento. Membros do MST estavam impedidos de entrar na área e relatos dão conta de que a escola desse bairro, que é um assentamento bastante grande, foi demolida. O MST entrou com pedido no Superior Tribunal de Justiça para a reversão da ordem de despejo. Sobre tudo isso, sobre essas notícias, esse cenário político, a gente conversa agora com o deputado federal, Paulo Teixeira. Olá, deputado, um prazer te receber, tudo bom? Olá, Thalita, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui com você e um abraço aos telespectadores da TVT. Paulo, inclusive, em relação a essa ordem de despejo que foi executada hoje em Minas Gerais, você chegou a publicar ontem pelas redes sociais que Zema tinha suspendido de fato esse despejo. Vocês chegaram a enviar uma carta assinada por deputados para Zema pedindo de fato essa suspensão e hoje de manhã, acho que foi todo mundo surpreendido com essa ação policial. Então, Thalita, ontem nós escrevemos uma carta pedindo uma audiência para o governador de Minas, para o meu Zema. Essa carta foi subscrita por 65 parlamentares e nós pedimos na carta para ele suspender esse despejo. Por duas razões muito simples. A primeira é, no coronavírus, as autoridades pedem para as pessoas ficarem em casa e elas não podem tirar as casas das pessoas. Isso é muito básico e é por isso que a gente está lutando pela suspensão dos despejos durante a pandemia. Tem um projeto nessa direção, no Congresso Nacional, um projeto da nossa autoria. Nós estamos com o pedido de urgência de um projeto da Natália Bonapides nessa direção. O próprio Supremo e o CNJ recomendam suspensão dos despejos. Então, não tem sentido despejar. E que autoridade é essa de um governador que despeja populações carentes, vulneráveis, nas suas casas, ainda mais na pandemia. E uma outra razão muito simples é que essa área pertence a uma empresa falida, que tem uma dívida que supera o valor da área com o Fisco e com o Banco do Brasil. Então, o que nós queremos é que essa área seja desapropriada para fins de reforma agrária. Então, por essas duas razões, ontem nós fizemos um pedido e ele publicou dizendo que ia suspender a reintegração de posse. Todos nós ficamos tranquilos. Até eu mesmo gravei uma mídia comemorando a suspensão do despejo. Poxa, quanta surpresa negativa é a gente hoje saber que ele reverteu essa decisão dele mesmo e reintegrou na posse essas pessoas. Eu espero que haja juízes no Brasil. E eu espero que a justiça brasileira reverta essa reintegração de posse e permita com que as pessoas já traumatizadas como estão fiquem na área e que essa fazenda seja desapropriada para fins de reforma agrária e que as pessoas sejam assentadas nessa fazenda. Eu sei que eles já plantam hortaliças, eles já têm muitas plantas frutíferas ali e produzem uma infinidade de toneladas de mel. E é por isso que eles estão dando um sentido a essa terra, produtividade. E por essas duas razões, pela pandemia e pela necessidade de fazer reforma agrária, é que eu espero que o STJ e o Supremo suspendam essa sua decisão. É porque o que a gente sabe até o momento é que um assentamento super consolidado, já há 20 anos nessa área, parece que desde 1998, então está consolidado, como você disse, produzindo, com as pessoas morando ali dentro. Então, realmente, vamos aguardar a justiça e qual vai ser essa decisão. E vamos aguardar que haja justiça. Haja justiça. Sim, aguardar que haja justiça. Não só a justiça, mas que haja justiça. A decisão como essa não é justa. Com certeza. Eu queria retomar com você uma notícia dessa semana em relação ao dossiê antifascista. A gente ficou sabendo que na noite de terça-feira esse dossiê foi entregue pelo Ministério da Justiça à Câmara, a comissão que vai analisar, de certa forma, esse material. O senador Nelson Tradi, que é o presidente dessa comissão, que tem esse documento em posse nesse momento, ele foi para essa missão no Líbano, chefiada por Michel Temer. Então, daí também fica um questionamento em relação às prioridades, porque o dossiê já foi entregue à Câmara. E agora tem uma discussão também no STF. Parece que a ministra Carmen Lúcia quer levar a discussão sobre esse dossiê ao plenário do STF. Como que você tem visto as discussões que estão sendo feitas em torno desse dossiê? Quais os riscos da existência de um dossiê como esse? Olha, Thalita, esse dossiê, ele no mínimo é criminoso. E se não fosse, o ministro da Justiça não teria tanta dificuldade em entregá-lo. E ele está negando entregá-lo, dizendo que pode ter repercussões muito negativas. Olha, se tiver repercussões muito negativas, é que tem muita pólvora ali dentro e muita coisa errada. Esse dossiê, ele é ilegal. E ele também não podia estar sob segredo, porque ele não preenche os requisitos para a transformação dele em um documento secreto. Então, eles entregaram no Senado e eu acho que os senadores e os parlamentares daquela comissão, que é a Comissão de Controle da Inteligência, deveriam questionar. Primeiro, porque ele está sob segredo. Segundo lugar, quem os autorizou? Essas pessoas estão sendo investigadas. Em terceiro lugar, se esse dossiê foi entregue ao governo americano. Veja, Thalita, um dos integrantes desse dossiê, porque ele foi entregue à Embaixada Americana, eles poderão não ter vistos para entrar nos Estados Unidos. As consequências são as mais perversas e deletérias que existem. Então, eu sou da opinião que os parlamentares que fazem parte daquela comissão deveriam dar publicidade a esse relatório e, ao mesmo tempo, representar criminalmente esse ministro pela realização. Ele, quando não dá importância a isso, ele não está vendo a gravidade ou ele está querendo minimizar algo que ele sabe ser grave. Então, esse dossiê, pelo que eu saiba, na reunião da Comissão de Controle de Inteligência do Congresso Nacional, a pessoa mais incomodada na reunião era Eduardo Bolsonaro. E parece que ele está no meio desse dossiê, nessa montagem. Porque esse dossiê saiu de São Paulo, de um deputado chamado Douglas Garcia, do PSL, e ele foi para o Ministério da Justiça, e ali eles incrementaram, e foi entregue na Embaixada Americana para o Eduardo Bolsonaro. Então, eu acho que eles não poderão voltar para trás no que já fizeram de errado. E a sociedade brasileira tem que saber o que contém nesse dossiê. E, ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal tem que dar todas as consequências a esse dossiê e aos seus organizadores, dada a gravidade. Porque que crime que eles cometeram? A pessoa que é antifascista, ela está defendendo a democracia. Eu quero estar nesse dossiê. Eu quero chamar todos os meus amigos para entrarem nesse dossiê, porque nós somos todos antifascistas. Nós estamos defendendo a Constituição Federal do Brasil. Enfim, eu estou ironizando, e vai, inclusive, surgir um movimento no Brasil, eu quero estar nesse dossiê antifascista, porque é exatamente um grupo de pessoas que se reúne para defender a democracia, para defender a Constituição. E quem quis constranger, espionar, ameaçar, isso é terrorismo de Estado. E isso nós temos que dar uma conclusão a esse crime. Deputado, comprovada essa entrega por parte de Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos desse dossiê, cabe algum tipo de ação contra o deputado? Olha, ele deve responder por uma ação criminal, e vai responder também na Comissão de Ética da Câmara Federal, porque ele cometeu crimes. Crime contra a soberania nacional. O Eduardo Bolsonaro, assim como o Sérgio Moro, eles trabalhavam a relação com os Estados Unidos, ou trabalham, como se não tivesse jurisdição nacional, como se tivesse soberania nacional. E eles, então, fazem da Embaixada Americana a casa deles. E esse aspecto, se ele entregou, e isso será questionado à Embaixada Americana, se ela recebeu. Porque vai ter consequências graves para ele, Eduardo, tanto na Comissão de Ética da Câmara, quanto ele deve responder a um processo de crime no Supremo Tribunal Federal. Vamos mudar agora de pauta. Eu queria conversar com você sobre, inclusive, essa fala de Bolsonaro que a gente acompanhou agora no início do programa, falando em privatizações. Você tem uma das privatizações que ele anunciou agora no início de agosto. Ele assinou uma medida provisória autorizando a venda de subsidiárias da Caixa Econômica Federal. Do que se trata isso? Essa medida provisória parece que precisa, inclusive, ser aprovada pelo Congresso. Eu queria que você explicasse direitinho para a gente, deputado. O melhor exemplo do que está acontecendo no Brasil é aquela fala do Ricardo Salles, que ele disse, vamos aproveitar a pandemia, como está todo mundo olhando para essa pandemia, vamos passar a boiada. Isso é, eles não cuidam das pessoas, mas estão cuidando dos interesses econômicos mais retrógrados existentes no Brasil. O que o Ricardo Salles está fazendo? Está desmatando a Amazônia e botando fogo no Pantanal. Isso é a autorização dele, a sinalização que ele está dando. E o que Paulo Guedes quer fazer? Vender o patrimônio público. O que eles estão fazendo com a Caixa? Eles estão querendo pegar as coligadas lucrativas da Caixa Econômica Federal com a questão do cartão de crédito, de meios de pagamento, que é uma empresa lucrativa e vender. Então, eles vão deixar a Caixa sem aquilo que dá grandes lucros e vão deteriorar as condições econômicas da Caixa por uma medida provisória. Nesse sentido, nós vamos exigir a devolução dela porque ela é inconstitucional. Essa matéria não pode ser resolvida por meio de medida provisória. Medida provisória é de assunto urgente. Esse assunto não tem nenhuma urgência. Então, eles estão usando um meio para passar a boiada. E nós vamos pedir a devolução dessa medida provisória. A gente viu essas imagens dessa coletiva de ontem. Até mostramos aquela cena de Paulo Guedes em cumprimentar Bolsonaro e meio que Bolsonaro dando as costas. Bom, a gente soube ontem da demissão de pedido de demissão de dois secretários importantes da pasta econômica. Um que cuidava de privatizações e o outro que cuidava das reformas, entre elas a reforma administrativa. Como que você tem visto essas movimentações na pasta da economia e as relações entre Bolsonaro e Paulo Guedes? Tem um climão ali dentro? Como que você está vendo tudo isso? Olha, Thalita, o Paulo Guedes ele defende a manutenção do teto de gastos que inviabiliza o Estado mesmo. Não tem condição de ser investido no SUS, que foi gigante. O SUS foi o grande guerreiro contra o Covid. O SUS é responsável por salvar milhões de vidas no Brasil. Bom, como é que você vai investir com esse teto de gastos? Só o teto de gastos de 16 para cá consumiu 22 bilhões de reais no SUS. Retirou 22 bilhões de reais no SUS. Esse dinheiro está saindo da educação, do ensino público. O que o ensino público tinha que fazer agora? dar um computador para o aluno com banda larga, para o aluno fazer aula remota, como o aluno da escola privada está fazendo. Nós tínhamos que investir em moradia popular. Na verdade, aquele ato de ontem foi promovido pelos banqueiros e o Paulo Guedes acabou utilizando aquele ato para constranger. Mas, a minha opinião é que esse presidente da República ontem estava incomodado porque ele sabe que o Brasil vai sair dessa pandemia nos escombros, sem nenhuma condição de geração de emprego. Milhões de desempregados, um povo empobrecido, um povo sem casa sendo despejado por essa insensibilidade, tanto do governador de Minas, quanto da justiça de Minas. Enfim, ele é convencido pelos militares, ele estava querendo fazer investimentos. E ontem, o Paulo Guedes colocou nele uma canga, dizendo que mudar o teto de gastos é algo que vai levá-lo ao impeachment. Por quê? Porque os banqueiros deixarão de apoiá-lo. Mas, a minha opinião é que se não mudar o teto de gastos, só os banqueiros vão apoiá-lo. O povo vai querer o impeachment dele. E acho que ele também sabe disso. É por isso que ontem ele viu que o Paulo Guedes o constrangeu e ele deu as costas para o Paulo Guedes. E nessa história toda tem a figura de Rodrigo Maia, presidente da Câmara, bastante alinhado com o Paulo Guedes, também criticando esse jeitinho de furar o teto de gastos. Rodrigo Maia lembrando que tem, inclusive, uma filha de processos pedindo impeachment de Jair Bolsonaro na mesa dele e também não coloca nenhum à frente para a votação. Então, sem dúvida, ontem o cenário foi Paulo Guedes quem fez. Aquele cenário é o Rodrigo Maia, o Columbre. E falando em que? Em, entre parentes, reformas, que é privatizar, tirar direitos do funcionalismo na chamada reforma administrativa e, terceiro, manter esse teto de gasto que é um jeito de pagar banqueiro e tirar dinheiro das políticas públicas. deputado, agradeço a sua participação aqui no Bom Para Todos, muito obrigada, te espero, conto com você mais vezes por aqui, um abraço, uma boa tarde, viu? Obrigado, Thalita. Permita-me falar muito bem da doutora Karina Kalífi, que está aí, e mandar um abraço apertado de quebrar os ossos dela. E a você, meu, muito obrigado e um abraço aos telespectadores da TVT.